Como ler mais de um livro ao mesmo tempo. No vlog de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço para ler vários livros. Então assiste o vídeo até o final pra poder conferir tudo. Oi pessoal, como estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje com participação especial do Baby Tony, que tá te dando sua sonequinha da tarde. Quero aproveitar e pedir logo no comecinho do vídeo pra você deixar o seu like. Que assim, gente, é algo bem rapidinho, não custa nada. Um clique, você deixa o like. E quando você faz isso, além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, você também ajuda a propagar o projeto e desde já eu super te agradeço. Aproveita aí, faz a sua inscrição pra conferir todos os conteúdos aqui do canal. E ativa o sininho pra receber um lembrete, um aviso, assim que eu publicar vídeo novo. Acesse o nosso site idsingular.com pra conferir todos os nossos projetos. Temos grupo de estudo bíblico, temos clube de leitura, o clube da singulete temática, onde a nossa meta é de durante um ano fazer a leitura de um tema específico. E o tema escolhido pra essa jornada é feminilidade bíblica versus feminismo. Temos um outro clubinho das singuletes literárias. A nossa meta é de cada mês fazer a leitura de um livro cristão. Temos também o guia de estudo bíblico com base no método indutivo do livro de Ruth. Um ótimo material pra você que deseja estudar a história de Ruth de maneira mais profunda. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição o link pra você acessar todos os nossos projetos e conferir mais. Certa vez eu compartilhei com vocês que eu sou o tipo de pessoa que leio mais de um livro ao mesmo tempo. Tipo, não exatamente, né, de forma literal, porque não tem como. Eu sempre estou com duas ou três leituras e eu vou me organizando durante a semana. Algumas pessoas ficaram curiosas pra saber como é que eu faço isso, como é que eu organizo as leituras. Então eu vou compartilhar tudo isso com vocês. Então vamos lá. A primeira coisa é ter uma meta, é ter um objetivo e você ter noção daquilo que você quer ler. Então, pra mim, eu tenho duas metas de leitura fixas que são as metas do clubinho. Na singulete literária, todo mês a gente lê um livro cristão. Então eu já separo, né, um livro específico pra isso. Esse mês de junho é uma exceção, estamos tendo o mês do suspiro, que é um mês onde a gente vai dar um descanso, assim, nas leituras. Porque a nossa intenção é de ler por qualidade ao invés de quantidade. É a intenção, tipo, da minha vida também. Então o meu objetivo é da gente ter qualidade nas leituras. Então vai ser um mês pra descansar, pra gente poder atualizar algumas leituras que ficaram paradas anteriormente. E no mês de julho vamos dar continuidade. Então eu já tenho mais ou menos a programação dos nossos encontros, enfim. Isso me ajuda a ter noção do quanto eu vou ler naquela semana. E na singulete temática temos uma outra programação de leitura. Temos dois encontros da singulete temática por mês. E a programação desse mês de junho é a seguinte. Primeiro vamos conversar sobre Eva, vamos falar sobre essa personagem, essa mulher, né, da Bíblia. E pra isso vamos usar esse livro aqui, Doze Mulheres Extraordinariamente Comuns. Como podem ver o livro ainda está lacrado. Ainda vou abrir pra começar o propósito da leitura. Então pra essa semana que eu estou gravando vida, é a semana do dia 5 de junho. Eu vou, né, precisar ler o capítulo que fala sobre Eva pra poder preparar a aula, o nosso encontro que vai ser essa semana. E ainda esse mês eu preciso ler dois capítulos desse livro. Que é a parte 2 e a parte 3. Eu até destaquei aqui, ó. No total são 5 partes, eu preciso ler duas ainda esse mês pra a data, né, do nosso próximo encontro. E tem as minhas leituras pessoais. Eu gosto de separar livros que, tipo, vai depender muito do meu momento ali, da minha vibe. E normalmente eu escolho livros de suspense, livros mais levinhos, pra dar uma equilibrada com os outros temas que eu acabo lendo. Então, como vocês podem ver, esses dois livros aqui são livros mais pesados, livros de ensino. Então, eu gosto de mesclar um pouco com um livro de suspense ou um livro de romance levinho, algo do tipo. Daí eu escolhi pra esse mês a leitura ser essa daqui. A última coisa que ele me falou, eu tô super animada, eu tô gostando muito, devorando até que bastante esse livro. Eu estou na página 245, falta pouquinho pra terminar. Porque eu quero finalizar logo esse livro pra assistir a série na Apple TV. E depois eu compartilho melhor pra vocês um pouquinho sobre o que se trata, enfim. Então, no momento, essas são as três leituras. Eu vou me organizando pra poder seguir, né, o prazo. Enfim, ter noção de quanto eu preciso ler por semana. Às vezes, em uma determinada semana, eu acabo me dedicando mais a um livro do que outro. Um exemplo. Essa semana, eu vou precisar me dedicar a esse livro aqui, por conta do meu prazo de leitura, o compromisso que eu tenho com as cinguletes. Mas, depois que eu terminar a leitura desse, eu vou focar muito nesse daqui, que eu vou precisar ler os dois capítulos até o final do mês. Falta aí umas duas, três semanas pra finalizar o mês. Então, eu vou me organizando dessa maneira. Então, é bom você ter, tipo, datas estipuladas, mesmo que você não participe de clube de leitura. Mas, já vou abrindo aqui um parênteses pra poder dizer o quão é bacana você participar de um clube de leitura. Porque você tem, tipo, ali a programaçãozinha. Você tem prazo, você tem meta. E isso te estimula, sabe, a fazer a leitura. E você assumir um compromisso. Você vai estar ali com outras mulheres, conversando sobre o mesmo livro. Então, é muito bacana esse bate-papo, a troca que a gente tem. Então, eu vou ser bem sincera com vocês. E tem uma coisa que me ajudou muito a ser constante nas leituras. É estar em um clubinho. É ter esse compromisso. Porque, às vezes, tinha meses que, tipo, eu não tava muito afim de ler. Mas, por conta do compromisso, eu ia, fazia a leitura. Eu não gosto muito de dividir por páginas. Tipo, ah, eu vou ler, nessa semana, 50 páginas do livro 1. Ou 20 páginas do livro 2. Enfim, eu não gosto de me organizar assim. Porque eu gosto que as coisas fluam de uma maneira mais natural possível. Então, às vezes, em um dia, eu termino o livro. Tipo, às vezes, no final de semana, eu termino o livro. Então, se eu estipulo, né, o número de páginas, eu vou ficar muito presa àquilo ali. Eu quero ter a liberdade ali na hora da leitura. Então, agora que vocês entenderam a dinâmica, basicamente, aí do meu mês. Eu vou estar mostrando um pouquinho como eu faço durante a semana. Provavelmente, ainda essa semana, eu comece um outro livro. Que eu quero preparar um vlog de leitura. Então, me acompanha aí, pra ver como é que vai ser essa experiência. É quarta-feira e são exatamente nove e cinquenta. Três e oito da manhã. E estou aqui no meu cantinho de leitura. No sofá da sala. Ai, gente, eu gosto. Porque fica próximo da janela. Aí, às vezes, eu abro aqui a cortina e fico de olho. Hoje o dia está bem nublado, como podem ver. Dia chuvoso. Ainda estou de pijama, cara lavada. Vida real aqui pra vocês. E finalizei a primeira leitura de junho. Quero falar um pouquinho sobre esse livro. Então, eu achei muito interessante. Eu vou fazer uma resenha, né? Pra poder falar sobre a minha impressão, no geral, da leitura. Mas, gostei. Gostei. E tem algumas coisas, assim, que eu achei, tipo, mó da hora, assim, nesse livro. Que é bem diferente de outros livros que eu li. Eu acho que essa experiência, ela valeu bons pontos, assim, pra minha avaliação. Vou deixar o card aqui em cima pra você conferir a resenha. O que é que eu achei dessa história. E eu acho que, já dando um pequeno spoiler, é um livro Crent Friendly. É aquele tipo de livro que envolve suspense, mistério, investigação, drama familiar, como eu mencionei. E Crent Friendly, o que é bem difícil da gente achar. A maioria dos livros de suspense, pelo menos dos que eu li, eles são na pegada Crent Friendly, né? Que, tipo, não tem cenas de sexo, não tem palavrão, não tem coisas assim, sabe? Não é sobrenatural, enfim. Então, por isso que eu acabo indicando pra vocês, mesmo não sendo, né, livros cristãos, enfim. Mas, assista a resenha pra você saber mais e saber por que eu indico o livro. E é isso, gente. O livro já foi adaptado na Apple TV pra uma série. Um dos motivos pelo qual eu estava super animada pra ler logo. E eu vou assistir a série agora, porque eu vou preparar a resenha pra vocês, que no caso já tá disponível, com as considerações do livro e da série. Então, eu vou dizer se realmente vai tá tudo adaptado ou não. Parece bem doido, né? Mas, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo aqui agora, o vídeo de resenha já vai estar disponível no canal. Então, por isso, dá uma conferida. Mas, pra quem quiser assistir, olha só, tá disponível aí na Apple TV. São seis e treze. Sim, gente. E tá tudo claro, porque aqui tá escurecendo bem tarde. Então, tipo, oito e quarenta, por aí, começa a escurecer. E no verão vai ser pior. Estamos agora na primavera. No verão, escurece, tipo, dez horas da noite. Loucura. E aí, tô ativa. Acabei de levar a Tony pra passear. Olha só como ele está. Deitadinho. Deitadinho. E eu vou começar essa leitura aqui, porque essa semana vamos ter reunião lá no clubinho. Então, eu vou começar a estudar sobre a personagem Eva, né? Da Bíblia. E aí, eu gosto de separar essas canetinhas coloridas pra eu poder destacar. Já que é uma leitura de estudo, né? Tipo, não é só ler, mas tem um conteúdo. Então, eu gosto de destacar. Tem post-it também, mas eu acabei não pegando. Depois eu pego. E vamos lá pra mais uma jornada. Vou abrir aqui com vocês. Ignorem que hoje eu estou bem vida real, gente. Sem make. Só passei um hidratante. E o cabelo precisando ser lavado. Eu sempre deixo os livros lacrados. Quem me conhece há mais tempo sabe. E aí, eu só faço isso de abrir o livro quando, de fato, vou começar a leitura. E eu sei que, na maioria dos vídeos, eu acabo falando essa mesma coisa. Mas é porque, graças a Deus, tem sempre gente nova chegando. Então, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Fazendo parte agora da família singular aqui no YouTube. Espero que no Insta também. Vou deixar meu Insta aqui pra você me acompanhar por lá. Tô sempre interagindo com vocês. E, gente, esse momento ele é maravilhoso. O livro, ele pode estar, tipo, um ano na minha estante. Mas a sensação de chegar o momento certo e começar a leitura, abrir o livro. Nossa, isso é precioso. Eu e Tony aqui, ó. Pra você brincar, Nino. Meu Deus do céu, socorro. Mas tô de olho aqui nele, viu? Porque esse aqui não deveria pegar. Né, seu menininho? Enfim, vamos lá. Vamos para as primeiras impressões desse livro. Eu gosto bastante desse autor. Acredito que é um livro mais histórico. Vai trazer um pouquinho aí da história de cada mulher. Doze mulheres. Vamos ver quais são essas mulheres, né? Vamos lá. Falando aqui, ó, do sumário. Quais são as mulheres que ele vai mencionar? Eva, né? A primeira mulher. Sara, Raab, Ruth, Ana, Maria. Ana, a profetisa. Hum, Ana, a profetisa? Não conheço, não lembro. A mulher samaritana. Marta e Maria, né? As irmãs. Maria, Madalena. Ó, que interessante. E Lídia. Ó, Lídia, eu lembro dessa história. Uma mulher muito, muito importante pro começo da história da igreja. Vamos lá. Vamos conhecer mais sobre essas mulheres. Olha só. A princípio, a diagramação aparentemente é boa. Não sei. Eu tô achando muitas, muitas palavras e pouco espaçamento, sabe? Aí, às vezes, dá a impressão de que tem muita coisa. Detalhes que eu fui aprendendo conforme eu comecei aí nessa jornada de leitora. Então, aos poucos, eu fui entendendo mais sobre edições e percebendo o que é que eu gosto. Qual o tipo de edição eu gosto. E eu acho que essas informações são importantes pra poder compartilhar, caso você também se interessa por esse tipo de coisa. Hoje é quarta-feira e vou compartilhar aqui atualizações porque eu fiquei cinco dias sem ler. Pois é, gente. Praticamente cinco dias, eu acho. Enfim. E bem, né, é conveniente com a proposta desse vídeo. Mas aqui eu mostro também a realidade. Tá tudo bem ficar cinco dias sem ler, né? É importante entender os momentos, as fases. Eu fui aproveitar a vida, né? Aproveitar o verão, sair por dois dias. E foi, assim, muito precioso. Depois, meu corpo, né, deu sinais que eu precisava dar uma relaxada. Mas eu acredito que eu vou ter que trocar os meus óculos, né? Enfim. Então, é isso, gente. Só queria compartilhar o equilíbrio, né? A leitura, pra mim, tem que ser algo prazeroso, com qualidade. Então, não vou ler só pra poder mostrar aqui pra vocês que, nossa, super leitora. Não, isso não me torna menos leitora. Pelo contrário, me torna uma leitora muito real, autêntica. Que, enfim, entende, né, sua identidade como leitora. Isso é muito importante. Finalizei a proposta, né, dessa leitura, que foi ler o capítulo sobre Eva. Então, eu li a introdução, li o capítulo sobre Eva. E dei uma aula, assim, muito, muito bacana, interessante. E, assim, sou bem suspeita, né, pra poder falar. Lá no nosso clubinho da Singulete Temática, se você tem interesse em fazer parte do nosso clube de leitura. Vou deixar todos os links de acesso aqui abaixo. Qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, que eu vou estar te ajudando. E tem mais capítulos, né, gente? Eu só li um capítulo do livro. Eu gosto de ler também quando tá mais próximo das nossas reuniões do clubinho, pra que algo fique mais, assim, claro, né, na minha mente. Já que leu bastante coisa, pra eu não, né, me perder na história, enfim. Então, eu vou dar uma pausa com esse livro, cumpri a meta, foi uma ótima experiência. Vou dar uma pausa de duas semanas e aí depois eu retomo, porque a próxima reunião vai ser no começo de julho. Então, eu vou precisar ler antes pra me preparar pra essa reunião. Eu resolvi começar um outro livro pessoal. E eu comecei o livro A Última Casa da Rua Needless. É um livro de suspense, tem um pouquinho de terror. É a primeira vez que eu tô lendo algo que envolve, assim, o terror. Li apenas o primeiro capítulo e eu tô fazendo vlog de leitura. E depois eu vou compartilhar com vocês o que eu achei e muito mais sobre essa história. Esse livro vai ser em doses homeopáticas, talvez, não sei. Mas, tipo assim, não é a minha prioridade 100%, porque eu tenho prazos a cumprir com essas leituras, né, que eu mencionei. Não poderia finalizar o vídeo sem falar sobre a leitura. mais principal da vida. E eu acho que está torto a câmera, não sei, mas enfim. A leitura da Bíblia tem sido um grande desafio, né, a constância, na verdade. Porque ler a Bíblia, eu amo, eu gosto. Mas ter a constância de todos os dias, ter um tempo de qualidade pra fazer o devocional, eu acho que esse, sim, é um grande desafio. Não tenho mostrado tanto isso, porque com o tempo foi passando, eu comecei a sentir, primeiro, duas coisas. Ou eu faço meu devocional, ou eu fico registrando. Então, às vezes, quando eu decidi, né, quando começo a gravar, ou eu já fiz o devocional, então já tive aquele meu momento, e aí depois eu mostro, sei lá, uma cena, tu refazendo, porque na minha cabeça não faria nenhum sentido aquele momento, eu ficar com o celular mostrando, eu não vou estar concentrada 100%, no presente, no aqui, no agora, e 100% intencional fazer na atividade. Então, por isso que é um dos motivos pelo qual eu parei, assim, de ficar mostrando. Às vezes eu faço meu devocional, tenho aquele meu momentinho com Deus, eu sinto também que nem sempre é pra gente mostrar, sabe? Às vezes tem que ser coisas mais íntimas, né, é o seu momento com Deus. Às vezes mostrar, tem um lado positivo de encorajar, de incentivar, motivar, que às vezes também, quando eu tô meio desanimadinha, aí eu vejo alguém lendo a Bíblia, e eu digo, ai, vamos lá, vou ler. Então eu sei que tem um pontinho positivo nisso. Mas por outro lado, eu tenho a questão da comparação. E eu que já sofri muito com comparação, eu sei que apenas algo que pode ser passado de uma maneira inocente, uma maneira positiva, pra pessoa que lida com a comparação, pode ser desafiador. Ela vai enxergar com outros olhos. Então, são esses motivos, né, pelo qual eu não tenho mostrado tanto, assim, a questão do devocional, a não ser que tenha um propósito, assim, muito direcionado, eu explicar algumas coisas, ensinar algumas coisas, aí é uma questão à parte. Mas compartilhando isso aí com vocês, porque em muitos vlogs de leitura, principalmente nesse estilo, né, que eu tô falando sobre como eu leio vários livros, eu não quero que vocês pensem que a leitura da Bíblia, ela tá sendo negligenciada. Pelo contrário, tem que ser a prioridade. Então, os livros, né, os demais livros, eles vão entrar como uma questão secundária. Mas, primeiro, tem que ser isso aqui. A minha prioridade, que não dá pra negociar. Do meu jeitinho, eu vou fazendo meu devocional. Eu tô separando agora o mesmo esquema que eu já mostrei aqui antes. Eu fiz um vídeo mostrando como é que eu faço meu devocional, e eu gosto muito dessa forma. Porém, eu adicionei um plus, uma cerejinha pra esse momento devocional, e eu quero mostrar agora pra vocês. Então, leio a Bíblia com base no nosso plano de leitura Bíblia Todo Dia. Estamos fazendo a leitura do Novo Testamento, dois capítulos da Bíblia por dia. Então, eu sigo esse plano de leitura. Gosto de ter as canetinhas, assim, pra poder marcar. Mas também não é regra. Tem livros e tem momentos. Depende, gente. Cada dia o devocional, ele é diferente. Cada dia vai acontecendo. Daí, uma outra coisa que eu mostrei no vídeo, que eu vou deixar o card aqui em cima, é que eu gosto de ler um livro depois. Pode ser um livro cristão, às vezes não. Então, também depende muito, né, de como tá o meu fluxo de leitura e muito mais. Agora que eu tô numa semana, assim, muito ansiosa, os meus divertidamente, eles estão a mil, eu resolvi começar essa leitura. As coisas que você só vê quando desacelera. Como manter a calma em um mundo frenético. Eu acho que tem tudo a ver com esse momento que eu estou, né, lidando com as minhas emoções e pensamentos. Então, é um livro curtinho, são poucos capítulos, ele tem muitas frases, muitos textos, assim. Tá sendo algo divertido e gostosinha a leitura, bem, né, rapidinho. Então, eu tô fazendo a leitura dele. Aí, o plus, a cerejinha, é isso aqui. Comprei um caderninho, uma pausa, só pra poder mostrar. Olha que coisa mais linda, gente. Os cachorrinhos. Muito minha cara. E esse é o caderninho que eu escrevo os meus pensamentos, os meus sentimentos. É uma estratégia que eu tô utilizando pra lidar com a ansiedade. Mas, enfim. E eu comecei a adotar isso e tem sido muito, muito importante. Tem dias que eu escrevo, tem dias que não, mas eu sempre trago num momento devocional porque a gente nunca sabe o que é que vai acontecer. A gente não sabe, né? É sempre uma caixinha de surpresa o devocional. Mas eu quero mostrar um exemplo aqui pra vocês. Comecei no dia 8 a escrever e a próxima vez que eu escrevi só foi no dia 14. Pois é, então se passaram aí uns dias. Então, é isso. Porque vai muito do que eu estou vivendo. Então, é uma coisa que tem sido bom. Aqui eu coloco, às vezes, orações. Aqui eu coloco pedidos. Aqui eu escrevo, meus sentimentos, pensamentos, as dúvidas, os dilemas. Coloco, às vezes, coisas que eu sinto que fui ministrada na palavra e eu deixo aqui pra eu poder lembrar futuramente. Porque, às vezes, a gente lê, né, a palavra e, sei lá, pode parecer não fazer sentido hoje. Mas, lá na frente, vai. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Isso, gente. Espero que tenha sido bom esse vlog pra vocês. Espero que tenham gostado. Comenta aqui abaixo, né, como é que você faz. Você gosta de ler apenas um livro de cada vez? Você lê também vários? Como é que você se organiza? Que eu quero muito saber. E se vocês gostaram de vídeos assim, onde eu vou dando dicas e mostrando um pouquinho na prática, também comenta, que aí eu já posso preparar dicas de leitura, né, pra como você lê de uma maneira mais constante. Então, é isso. Que Deus continue te abençoando. Não esquece de deixar o seu like. Gente, sério, deixa o like, porque isso me ajuda muito, muito mesmo. Comenta aqui abaixo também qualquer coisa, tá? Essas coisas aí que eu falei pra você, mas qualquer coisa você pode mandar tipo um oi, um coraçãozinho, se você não souber o que mencionar. Enfim, comentários também são super importantes pra mim. e se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo. E é isso, gente. Me acompanha lá no Insta também pra poder acompanhar tudo em tempo real. Por lá a gente faz grupos de estudo bíblico, tem muitas coisas bacanas acontecendo, então dá uma conferida. E é isso. Que Deus continue te abençoando. Um beijão e até mais. beijão e até mais.